Olá meus amigos do canal Planteira Viver, tudo na paz, tudo tranquilo com você? O vídeo de hoje é de como cuidar de plantas em vaso, é isso mesmo? Está perdendo plantas cultivando em vaso? Acompanhe esse vídeo até o final que ele é super indicado para você Deixe o seu joinha para ajudar o canal a se multiplicar ainda mais Clique aí em se inscrever-se para sempre receber nossas notificações Roda a vinheta, vamos lá! Então vamos lá, dicas de como cultivar plantas dentro de vaso Se você está perdendo exemplar de planta, acompanhe esse vídeo até o final Que ele é super indicado para vocês, eu tenho certeza que vocês vão sanar Todas as suas dúvidas correlacionadas a cultivar plantas em vaso Para quem gosta de cultivar plantas em vaso, porque tem pouco espaço Mora em casa germinada, mora em apartamento Acompanhe esse vídeo que ele é super indicado para você A primeira condição que você tem que dar e ter em mente Quando você for comprar uma planta, é a escolha do local sobre as suas plantas Aonde ela vai ficar, qual tipo de espécie de planta que eu vou utilizar ali Não adianta você ter um espaço onde bata sol é extremamente forte em excesso o dia todo E você quer em mente uma planta que não se adapta ao ficar o sol o tempo todo Não é verdade? Você quer ter uma palmeira em um local que precisa e só tem sombra, não adianta Você quer ter uma planta do tipo uma zamiocuca em um local que bata sol o tempo todo Você vai perder a sua planta Então o que a gente tem que ter em mente, primeiramente, é o local Qual é o local? É numa varanda? É um local meia sombra? É um local que não bate sol? É na entrada da casa? É dentro de casa? Você vai definir o local e assim que você definir o local Aí sim você vai definir a espécie de planta que você quer Na maioria das vezes temos o local em mente, temos a planta em mente E queremos colocar dentro do vaso de qualquer forma que a planta se desenvolva Em um ambiente que não é adaptável para a sua espécie Não é favorável para o seu crescimento Tem plantas que toleram o calor, que não toleram o frio Tem plantas que toleram o vento, tem plantas que não toleram o vento Então você vai ter que correlacionar o local e a espécie de planta que você vai utilizar Então a escolha do local é a primeira dica, extremamente importante para vocês Não deixem de passar despercebidos Porque é extremamente inevitável você perder uma planta não escolhendo bem o local A segunda parte, a segunda dica é o tamanho da planta Adianta você ter um local, escolher a espécie Adianta você escolher o local, a espécie, saber sobre a adubação E não saber o tamanho específico da planta que você vai colocar lá Muitas das vezes você tem o vaso, muitas das vezes você tem a planta mas tem um vaso pequeno Muitas das vezes você tem o vaso mas compra a planta grande demais Então você tem que ver o volume de raiz, a quantidade de terra que vai ficar nesse vaso Para que a planta consiga se multiplicar, se desenvolver a ponto de chegar a sua fase adulta A frutificar se for uma frutífera, a se desenvolver a ponto da floração se for uma florífera Então o tamanho da planta define tudo correlacionado ao local que você escolheu A terceira dica é sobre aguar a sua planta Muita gente mata a planta por duas definições A primeira definição é pelo excesso de água É aquela potrificação de raízes O vaso não tem dreno e acaba enchendo de umidade ali E vai potrificando a raiz, as plantas vão ficando amarelas, murchas e acabam se definhando E a segunda é a falta de água Parece brincadeira, mas a falta de água mata as plantas As pessoas compram as plantas e acham que as plantas vão ficar ali o ano todo, a vida inteira Naquele formato, naquela tonalidade E não é, você precisa exclusivamente de saber quantas vezes você tem que adubar Aguar essa planta anualmente, diariamente, mensalmente Para você criar na sua cabeça, olha, segunda, terça e quarta eu vou aguar minhas plantas Ah não, é só duas vezes por semana? Quarta e sexta, segunda ou quarta Então você tem que ter essa pré-definição de aguar a sua planta O excesso de umidade pode estragar a sua planta Uma forma muito simples e prática de você saber isso É você chegar próximo ao seu vaso de planta, o seu exemplar E sempre colocar o dedo na terra Se você notar que aquela terra está extremamente seca, já passou do período de aguar Se você notar que ela está úmida, você aguarda mais um dia, um dia e meio Para poder se fazer toda a sua concentração de água ali, três, duas vezes por semana Dependendo do tipo de espécie Então fiquem ligados nessa terceira dica, que ela é extremamente importante para você A forma de aguar, você não entende nada de planta? Então fica ligado que é super importante para você Como recebo muitas perguntas correlacionadas a como cuidar de plantas em vasos Eu selecionei perguntas extremamente específicas sobre esse assunto Eu tenho certeza que você vai gostar Além de colocar o dedo na terra para você saber Se está extremamente úmida a terra para absorver a água A quarta indicação para você é sobre adubação Todas as plantas, independente de qual espécie de planta precisa de nutrição Da tabela periódica existe todos os tipos de nutrições Mas os mais importantes são nitrogênio, potássio e fósforo Se você não entende nada de nitrogênio, potássio e fósforo Possivelmente esse vídeo é para você Porque a planta precisa de frutificação Ela precisa de frutificar, ela precisa de fortalecimento nas folhas A planta necessita de raízes fortes Ela precisa de ter um tronco extremamente forte para a sustentabilidade da planta Então o nitrogênio, potássio e fósforo é indicado para que a planta seja revigorada em folhagens verdes Em um tronco forte, em raízes fortes Então você entendendo que nitrogênio e potássio e fósforo são elementos básicos necessários para a sua planta Você precisa entender que todas as plantas precisam de a cada seis meses nutrição Independente do tipo de planta que você tem em casa Ah, mas a minha avó tem uma planta em casa que ela só água essa planta periodicamente e nunca coloca a nutrição dela O certo é adubar a cada seis meses Você quer ter floração, frutificação, folhagens verdes o ano todo? Então, você não vai correr o risco de perder a sua planta Você pode usar adubos NPK, você pode usar osmocote Você pode usar adubos como farinha de osso, torta de mamona Adubos do tipo casca de banana, casca de ovo triturada Qualquer tipo de adubo é super indicado para as suas plantas O certo é adubar Vocês não podem deixar de adubar as suas plantas Porque elas podem vir a definhar e consequentemente no futuro Vocês podem perder os exemplares de plantas que você tem dentro de casa Outra dica extremamente importante é de como adubar Qual o horário, Daniel, para fazer a adubação? Adubação é independente do horário Mas o horário que eu indico para vocês fazerem é sempre no final da tarde Final da tarde mudou ali, tirou a planta do vaso com aquela terra toda Mexeu um novo adubo com aquela terra Colocou a sua planta de novo Apertou bem as raízes no final da tarde Onde o sol não está forte Consequentemente você vai aguar e a nutrição gradativamente vai passar para as suas plantas Seja ela uma frutífera, seja ela uma orquídea, seja ela uma palmeira Ou uma planta que seja só florífera, que consegue florir toda a primavera Outra dica importante é o horário de aguar Não adianta você aguar as suas plantas no horário da parte da manhã Eu não indico, todo mundo pode fazer isso em um local que tenha sombra na parte da manhã E só a tarde vai ter sol, aí não tem problema nenhum O certo indicado que eu assine embaixo é no final da tarde, independente do local da casa Você chegou do serviço, chegou do seu trabalho, está cansado Olha para as suas plantas com carinho e amor Duas, três vezes por semana, dependendo da espécie de planta que você tem E água as suas plantas no final da tarde Por quê? Porque no final da tarde o sol já se pôs Consequentemente a temperatura da terra já está baixa Você aguando a sua planta vai passar o período do final da tarde O período da noite, o período da madrugada Extremamente forte Já absorveu toda a nutrição que precisou Com a terra extremamente úmida, fresca E está lá extremamente forte para aguentar o próximo dia Com bastante força e fortalecimento Então eu indico, é o que eu faço, eu assino embaixo Para sempre aguar e adubrar as suas plantas no final da tarde Evitem no horário entre 10, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde O sol está extremamente forte, não é indicado Você pode queimar as folhas das suas plantas Principalmente com folhas extremamente finas Consequentemente o sol pode elevar e aumentar a temperatura Na forma de queimar as folhagens das suas plantas Tá certo? É isso aí, canal Plantar e Viver Sempre postando novidade para vocês Mais uma vez eu venho trazer dicas extremamente relevantes Para você que cultiva plantas em vaso Se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha para ajudar o canal a se multiplicar Clique aí em se inscrever para sempre receber Nossas notificações Um abraço, um beijo Que Deus abençoe você e sua família Fique com Deus Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho